Fala moçada, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gurizada, olha aqui ó, cheguei com o trator para nós carregar os bags e abastecer as plantadeiras. Comecemos o plantio do milho aí, vamos que vamos. Hoje na verdade já é o segundo dia de plantio, foi começado ontem, mas ontem eu não consegui estar aqui porque eu estava em Guarapuava lá estudando, aí tive que ficar por lá. Mas hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro, aí ó, chegamos, dia 1º novamente e vamos dar continuidade aí no plantio do milho, beleza? As lavouras que a gente tem, essa no caso é resteva de aveia, urlina, e a outra que foi plantada também era. E aí tem mais uma que é resteva de pastagem, de gado. Tinha bezeiro lá em nuvilha e daí agora faz uns 25 dias que foi tirado, daí agora vai se plantar, beleza? Então é isso aí. Então aqui moçada tá os bags de adubo, vamos usar o adubo da Iara. Esse aqui é o, deixa eu ver bem certo aqui, mas é o 12-31-17, 12-31-17. Um adubo bem forte, vou analisar bem, né? Aqui nós temos seis, sete bags desse adubo. E é pra dar aí pra toda, o restante que tem de milho aí pra plantar. A gente tá usando o milho da Agroceres. Esse é o híbrido 90-21. Olha aqui, ó. 90-21 Pro 3. E é isso aí. Vamos que vamos. O pai tá lá no trator. Aqui então ele deu a primeira passada. E agora tá vindo lá por baixo, ó. Aí depois já tem que pôr adubo, hein? Tava vindo da outra lavoura. E daqui a pouco é só mexer. E ó, turmada, o tempo como tá. Coisa linda pra vir chuva. Diz que a previsão é pra hoje é a tarde. Vim. E amanhã, sábado, diz que é pra chuvar bem bastante. Deus que abençoe, né? Que venha a chuva. Que daí garante, né? Os plantios. Aqui, pessoal, onde passou a plantadeira já. Dá uma olhada na terra como é que já tá. Tá bem. Bem úmida. É uma maravilha. Vamos ver se nós achamos aqui uma semente. Ó, uma centopeia, né? Que dizem. Vamos ver se nós achamos. Deve estar meio afunda. Só queria ver se... Ali, ó, bicho. Então... A gente tá distribuindo 3.6 sementes por metro. Então daí por isso que talvez é ruim de encontrar a sementa, né? Mas a outra aqui, ó. Deve ter outra. E é isso aí, gurizada. Vai. Aí dá boa. Toma. Eu vou pegar o trator agora, o TL, aqui pra nós engantar o bag. E já deixar certo pra abastecer. E lá vem o T6. E aí vem o... É isso aí, turmada. Ele falou que é pra deixar mais uma passada aqui de esquadubudá. Daí depois já coloca. Então eu vou largar mais pra trás o trator. O que eu tava falando é pra ser um hiperprecoce o ciclo, né? Então hoje é dia 1º de setembro. Vai dar certo da gente plantar uma safrinha depois do milho. No caso, um feijão ou um soja, safrinha mesmo, né? Aqui tem gente que já fez esse teste deles plantar. E foi até que mais ou menos. Vamos ver. Mas talvez um feijão preto bem caprichado dá boa, né? É isso aí, trator. Bem-vindo ali, ó. Aí, gurizada. Vamos fazer o abastecimento aí da plantadena. Tão pegando o bag lá. Aqui tá semente. Vai que vai. É isso aí. Fala, gurizada. Tamo na boleia do trator aqui, ó. Nele plantar. Vai que vai. Só no retrovisor, cuidando lá. O arremonte da linha lá, né? Como não tem marcador de linha e também não depende, né? Daí só cuida pelo retrovisor lá e fica show de bola. É isso aí, turmado. Tempo velho tá se armando pra vir chuva. Temo uns seis alqueire, mais ou menos, pra plantar hoje. Vamos ver se a gente planta tudo antes da chuva, hein? Daí pelo menos garante a boa germinação aí dessa planta. Ali tá o monitor de plantio. Largando 3.6 sementes por metro. Uma população bem boa pra esse milho. Milho da Agroceres. E aí tá a interna do bruto aí, ó. 194 horas, tá? Novo o trator. Segundo ano que tamo plantando com ele. E vai que vai. Aqui, moçada, eu tô puxando ela em quarta marcha na Lebre, gama 1. Andando no máximo seis quilômetros e meio de velocidade. Tá ficando até que bem bom assim a distribuição, né? Como é milho e libera três sementes ponto seis por metro, né? Então não não dá problema nenhum. E a semente tá bem grafitada lá também. Fica bem bom o plantio. A terra, vocês podem ver, ó. Bem úmida. Vai ficar show de bola o plantio aí. já tá ficando na verdade, né? E se chover daí melhora ainda. É isso aí. Olha lá, ó. O tio tá cuidando da plantadeira. E a plantadeira ali atrás é uma plant center. Me enganei com semeato porque nós temos uma também. mas essa aí é uma plant center nova e linha. Aí, gurizada. Finalizada essa área aqui. Não era muito, mas tá plantada. Desligar aqui o monitor. é isso aí, turmada, ó. Deu pra relembrar como é que era o plantio. Agora, vamos por aquela estrada e vamos, e vamos, e vamos lá pro outro lado. Uma outra lavoura nossa que nós temos lá. Beleza? Então é isso aí. Vai que vai. Belezinha, gurizada. Tamo junto. Até o próximo. Deixa o seu likezão pra fortalecer. E bora pra mais uma lavoura lá. Lá eu vou filmar com o drone pra vocês. isso se você tiver carga no celular aí porque tá com uns 10% só. Beleza? Valeu! Segue o plantio, gurizada. Vai que vai. Tchau!